E aí galera, tudo bem? Aqui é o Tziu e ó, agora um vídeo de pesado de treino. Pra você que gosta de treinar, dá uma olhada nesse vídeo e pega essa motivação. Mas não esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário sobre o que você achou desse treino aí, fechou? Se liga aí agora no treino. Tchau. 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 Tchau.